Ah, alguém falou mal de você. É, ok. Daí, a opinião dela. Ah não, pra falar a verdade, eu aprendi com a Elaine que é um espelho, ela tá vendo em mim o que ela é, né? É isso. Ah não, tipo, ela falou mal de mim, ela falou dela, né? Ah, ela falou dela, entendi, ok. Tá bom, ela falou dela, show. Você tá vendo no outro quem você é? O que que você vê de bom em mim? Vocês só conseguem ver o que existe dentro de vocês. E se você pensa algo em de mim que você não vê em você, então começa a olhar. Porque você não consegue ver em mim o que não existe dentro de você. Então começa a reconhecer isso em você. Porque senão você não consegue reconhecer em mim se não existe em você. Do contrário é a mesma coisa. Se você tá vendo algo de errado em mim, algo de ruim em mim, porque está em ressonância com você, está aí. Então cura, então limpa. Porque está ali. E o co-criador milionário, como eu falei inicialmente, não tem técnicas. Ah, vamos investir, vamos fazer nisso, vamos aumentar o dinheiro, perceberam? Consciência milionária. O co-criador é um co-criador consciente, ele tem um mindset, ele tem um despertar da consciência. Ele está integrado com a sua frequência de origem, a frequência do todo, a frequência do amor, a frequência da fonte. E os co-criadores agem diferente. Somos diferente. Somos a elite do planeta, porque respondemos a 5% de oito bilhões de pessoas no planeta. Somos 5% que despertamos. Todos os outros estão dormindo. Ontem a gente pegou um Uber. E a Si, falando nisso, gurias, obrigada. Minha maquiadora e minha cabeleireira lá de Castilho vieram me arrumar. Grata, meus amores. Lindas. E a Si falou assim, ó, ah, tem um treinamento co-criador milionário. Ele olhou, vocês acreditam nisso? E eu estava de olho fechado, meditando. Aí, vocês viram como é que eu respondi? Eu estava meditando, não falam comigo que eu só quero meditar. Eu falei, quem sentar do meu lado num avião nunca vai falar comigo porque eu só quero meditar. Eu sou capaz de dizer, deixa eu meditar. E eu estava lá de olho fechado, meditando. Aí eu falei para ele o seguinte, existem duas pessoas no planeta. As despertas e as que estão dormindo. Acabou o assunto. É isso, foi o que eu falei, né? As despertas sabem que criamos a nossa realidade e as que estão dormindo vão dizer, vocês acreditam nisso? Ah, ele falou Papai Noel, né? Acredita em Papai Noel? Olha a consciência dele. Vocês acham que algum dia eu tentaria convencer ele do contrário? Não, essa não é eu. E eu sei que existem pessoas que fariam isso. Porque é o propósito dela, o meu não é. A hora que eu ouvi Papai Noel existe, tipo, eu nunca vou dizer que você está errado. Porque não vai adiantar. Eu parei de me explicar quando a pessoa não tinha consciência de compreender o nível de informação que eu estava passando. Pronto. E aí vou explicar para quê, né? Ela não tem consciência para compreender. E aí ela fica dormindo até o momento em que ela desperta. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho